salve galera do marcelo investe estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a substituírem a correia de um cilindro cilindro elétrico então sempre lembrando antes de qualquer operação com equipamento elétrico a gente sempre tem que deixar ele desconectado da tomada então sempre que você for mexer com equipamentos elétricos para sua segurança você deixa ele desconectado da tomada então para que isso evite possíveis acidentes então esse cilindro aqui provavelmente seja a correia então ele estava essa correia aqui aqui tem uma correia nova então é uma correia de borracha né borracha e dentro dessa correia ela tem uns cabinhos de aço dentro que vão dar resistência para essa correia então essa correia aqui com o passar do tempo ela vai desgastando porque ela trabalha apertada dentro aqui do equipamento e é ela começou a desmanchar então foi soltando um cabinho de aço arrebentou e esse cabinho é batendo na na carenagem aqui na parte da proteção da proteção da correia começou a atrapalhar aí então foi é necessário fazer a substituição da correia então isso aqui é muito fácil você fazer é são alguns parafusos que tem na nessa carenagem aqui tem na frente tem atrás dela eu já retirei os parafusos é e nós vamos fazer essa vamos instalar essa essa correia nova aqui então você vai isso aqui você vai fazer você vai retirar a correia daí você leva até um uma auto peça ou material de construção que lá eles vão vender essa correntão sempre você leva a correia porque ela tem um número uma identificação aqui na aqui ela tem uma uma identificação aqui chover deixa eu achar aqui a câmera acho que aí ficou melhor então vai ter uma identificação do tamanho dessa correia e aí você vai você vai levar essa correia para comprar uma do mesmo tamanho sempre lembrando que provavelmente se você chamar um técnico especializado aí ele vai te cobrar a deslocamento vai provavelmente vai querer levar o equipamento lá para para sua loja vai fazer essa troca lá na sua loja mas você tiver condições aí tiver algumas ferramentas chave defenda ou chave filhos aí você já consegue fazer fazer esse trabalho mas sempre lembrando só vai fazer se você tem segurança você não tem segurança não realiza pague que só que vai sair mais barato do que você tentar e de repente não conseguir resolver esse problema aí certo então vou arredar um pouquinho aqui a carenagem aqui que protege aqui ó o sistema aqui das polias muito cuidado aqui nessa questão aqui então tomar cuidado então eu vou abrir um pouquinho aqui esse sei se vai vai dar para aparecer aqui então aqui aparece aqui motor uma correia que vai ligar os cilindros com a polia e eu vou aproveitar aí para fazer uma uma limpeza aí na nessa parte das engrenagens das polias também para deixar o cilindro aí mais o mais mais o maior melhor funcionamento possível então eu vou colocar aqui uma uma luvinha de látex uma luvinha de látex porque de repente um pouquinho de sujeira e a gente não consiga a gente acaba sujando um pouquinho mais as mãos aí então essa 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 luvinha de látex aí a gente descarta depois aí então fica fica mais fácil mais 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 tranquilo aí deixa eu ajeitar aqui é muito fácil aqui vou pegar uma esponjinha com água quente aqui então vou dar uma uma limpada aqui nesse equipamento para que isso aqui fique funcionando da melhor forma possível aí então às vezes acaba um pouquinho de óleo acaba respingando isso aí é normal é próprio do funcionamento do equipamento até porque ele precisa trabalhar com um pouquinho de precisa trabalhar com lubrificação tem algumas engrenagens alguns rolamentos então esses rolamentos eles exigem que tenha essa essa lubrificação e com o passar do tempo isso aí vai fazendo o que vai acabando soltando até pela questão da velocidade dos equipamentos aí que vai que vai girando aí ele vai ele vai fazendo com que é um pouco dessa desse óleo acabe e indo pra caranagem aqui mas isso aqui não vai acabar indo para a parte onde é que é feito a questão do trabalho lá com quando você vai fazer um vai fazer pães quando você vai fazer bolacha alguma coisa fazer macarrão isso aqui não tem contato nenhum isso aqui é totalmente isolado aí do restante do equipamento única coisa que ele vai ficar aqui onde nós temos aonde nós temos as as polias então não tem contato com a parte a parte que vai produzir o alimento então pode ficar bem sossegado bem tranquilo que aqui isso aqui não vai não vai para não vai ser não vai ir para os alimentos aí não tem aqui na carenagem aqui também dá uma limpada aqui para ela ficar aparência mais agradável também vamos pro vamos pro pra substituição aqui dá pra colocação então na correia aqui também vou tentar tentar limpar um pouquinho essa polia aqui um pouquinho pouquinho suja também isso aqui também acaba auxiliando e ajudando você na hora que você vai vai fazer manutenção então ela tá não engraxa a mão então fica tudo tudo melhor aqui e já limpa no vinco dela também faço um paninho para dar uma secada e acho que já já dá para nós colocarmos fazermos a substituição aqui da correia nova como que eu vou fazer a substituição da correia aqui então vou colocar sempre colocando na polia menor então eu tenho a polia do motor aqui não sei se consegue que tem a polia do motor então a polia bem pequenininha que ela vai dar bastante velocidade então o motor dá bastante velocidade e vai transferir aqui uma polia maior onde é que eu tenho onde é que eu tenho uma polia maior para dar menos velocidade que ela vai dar mais força então vou acertar bem lá na polia pequena e aí eu vou fazer o que aí eu vou forçando aqui vou girando um pouquinho duro aqui ó vai forçando e um pouquinho aqui pronto girou aqui ó girou acertou dentro então você pode ver que ela ficou bem bem tensionada aqui bem esticadinha aqui então com certeza isso aqui vai vai ter um equipamento aí para girar para um bom tempo aí então com certeza que isso é só essa coreia aqui ela custa em torno de 40 50 reais e então vejam aí se você tivesse mandado esse equipamento para o concerto em uma assistência especializada com certeza teria pagado muito mais que isso daí certo se eu te ajudei alguma coisa se você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal se você já é inscrito é curta e compartilhe é vou deixar no na descrição também o nosso vídeo que fala sobre reparo de torneira então também tem um vídeo que vai falar sobre é como trocar o reparo da torneira e fiquem na paz fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo